A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por seus responsáveis. A lei sobre o tema entrou em vigor em 2010 e considera exemplos de alienação parental. Desqualificar a conduta de um dos pais, dificultar o contato da criança ou adolescente com o responsável, impedir a convivência familiar da criança ou adolescente, omitir dos responsáveis informações médicas, escolares ou que sejam consideradas relevantes. Um projeto que revoga a lei da alienação parental foi apresentado pelo ex-senador Magno Malta com o argumento de que a legislação tem desvirtuado o propósito de proteger a criança. Se você denunciou o abuso sexual, você vai ser acusada de alienação parental. E diante da acusação de alienação parental, a gente tem dentro de um levantamento de 130 casos, 89% das mães perderam a guarda para o abusador. Eu não impossibilitava o convívio do pai com o meu filho, jamais. Eu queria que ele fosse mais presente do que ele era. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. Quem é a favor da revogação da lei, argumenta que a legislação pode ser usada por pais para se defenderem de acusações de abuso sexual, por exemplo. A lei 12.318 deve ser revogada porque favorece a violência sexual contra a criança por parte de genitores homens. Essa estratégia de defesa ao acusar as mulheres de alienadoras esconde abusos sexuais que, como já foi dito aqui, eles não conseguem ser comprovados no mesmo tempo do processo cível. Mas essa especialista defende que a lei seja apenas alterada e que continue valendo. Vamos modificar nuances da lei sem revogá-la? Gente, se a gente for falar nisso, então a gente vai revogar a lei Maria da Penha porque existe um monte de uso de má-fé. Não faz sentido. A lei Maria da Penha... Por favor. A lei... Por favor, por favor. Existe a má utilização de qualquer dispositivo protetivo. A lei Maria da Penha, assim como a lei da alienação parental, é utilizada de forma desvirtuada e isso não justifica a revogação de nenhuma das duas leis. Dentro de uma separação, a pessoa para se vingar, ela usa o dinheiro e a criança, os filhos. Então, é um horror. Então, o que a gente... Nós temos que chegar num consenso. Nós não podemos simplesmente abandonar aquelas crianças que foram alienadas, alienadas, sem ser abusadas sexualmente. O que a gente vai fazer com elas? Se nós simplesmente revogarmos...